Olá a todos pessoal, hoje nesse vídeo a gente vai estar fazendo aqui uma demonstração de como fazer muda de amora. Inicialmente você tem que ir até um pé principal e fazer a retirada de galhos. Fazendo a retirada de galhos, você separa os galhos mais grossos dos galhos mais finos. Ok? E sempre que eu vou fazer muda de amora, eu tenho uma preferência que é algo meu, que funciona, realmente funciona. É sempre plantar um galho mais velho com um galho mais jovem. Então vamos passar essa primeira muda para a terra. Aqui vocês podem observar que eu vou entrar com ela, uns quatro dedos para dentro da terra, ok? Aqui a gente tem uma garrafa pet, então vou entrar bem devagarzinho para não agredir ela, tá? Beleza. Nesse galho aqui tem até uma horazinha, no momento que foi feito o corte. e vamos inserir outro galho, porque caso aquilo ali não venha, eu tenho, aumenta a probabilidade de acerto para essa muda, tá? Aqui no outro que eu fiz anteriormente, um galho mais jovem e um galho mais velho. Quanto mais mudas, mais galhos você plantar, maior vão ser a sua probabilidade de acerto. Então, ó, devagarosamente, dentro da garrafa pet eu tenho setenta por cento de terra, vinte por cento de areia e dez por cento de esterco, beleza? Porque um galho mais jovem, ok? Pessoal, é basicamente isso, né? Boa sorte com as mudas de vocês aí, eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer diversas mudas e diversas mudas e vão ter um resultado positivo, porque a Amor é uma fruta muito gostosa. Se gostou do vídeo, dá um sinalzinho de joinha aí pra gente, beleza? E se inscrevam no canal pra tá recebendo sempre as nossas atualizações. Forte abraço a todos! Forte abraço a todos!